A comissão de ética da Câmara Municipal de Votorantim se reuniu nesta terça-feira após a sessão para definir o afastamento ou não do Tiago Chimin, que é o presidente da Câmara de Votorantim. O caso, todo mundo já sabe, é a denúncia da prefeita Fabiola Alves, que disse ter sido assediada pelo vereador. Onde demonstra os prazos para que o presidente desta Casa de Leis apresentasse sua defesa, seguindo o código civil mencionado nos documentos protocolados pela doutora Gabriela Louro. Onde o presidente desta Casa de Leis, o senhor Tiago da Câmara de Votorantim optou por não ser manifestado em todo o prazo dado pela comissão, sendo o seu voto do vereador Zalão negativo quanto a aceitação dos referidos documentos. Após a leitura da ata, o vereador Rogério Lima, que é o relator da comissão, solicitou prazo de mais uma semana para que possa verificar mais documentos e assim o relatório seja finalizado. Vai ver se há a possibilidade de dar os sete dias ou não. Acatado pelos vereadores, a definição será na próxima terça-feira, também após a sessão aqui na Câmara Municipal de Votorantim. Vamos acompanhar o que disse Rogério Lima, que solicitou um prazo de mais sete dias. Hoje foi pedida a retirada do processo aqui da comissão, porque realmente eu preciso de um tempo hábil para estar analisando melhor esses documentos. São documentos importantes, onde pode ocorrer até o afastamento do presidente da Câmara. Então, eu como relator dessa comissão, eu tenho que estudar tudo corretamente, ver o que está acontecendo, se está batendo as informações. Hoje mesmo na comissão acabou de chegar mais um documento para ser agregado à pasta. Então, a gente precisa estudar isso daí e ter a maior clareza possível e ser o mais justo e perfeito para que não podemos prejudicar ninguém. A gente está aqui, sim, para analisar os fatos e não para prejudicar ninguém. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos da TV Votorantim, acompanhe nossos trabalhos aí e uma ótima semana. E o vereador Tiago Chimiga informa que não participou da reunião e por se tratar de processo que corre em sigilo, não irá se manifestar no momento. Carlinhos Nau, para a TV Votorantim. E o vereador Tiago Chimiga informa que não participou da TV Votorantim.